Bom dia gente Nossa, segunda-feira não fui pra aula porque Ontem eu cheguei meio tarde de viagem E eu já fiquei meio ruim ontem, então meio doente E hoje não acordei bem, então Eu fiquei em casa dormindo Mas não é muito tarde agora, já deve ser tipo 9 horas no máximo Eu vou levantar, tentar comer alguma coisa E ver se eu faço alguma coisa Pra não ficar só deitada E a tarde eu quero ir pra aula também Mas dá pra ver né, que a coisa não tá muito boa Mas tudo bem, vamos lá Bom gente, acabou que eu não fui pra aula da tarde também Tô um pouco melhor Mas tipo, sabe assim, quando o cérebro parece uma gelatina Mas enfim, resolvi umas coisas que eu precisava pelo computador Fiz um trabalho, um trabalho e meio Que eu tenho dois trabalhos pra amanhã Então eu fiz um e meio E agora eu tô estudando o nefro Tentando pelo menos Tô fazendo a mão hoje Tá ficando bonitinho, né? E tô fazendo bem com calma Sem estresse, porque não tá rolando muito mesmo Eu tomei um banho pra ver se tipo passava, sabe? Mas no fim, acabou que eu só fiquei com o cabelo molhado E com muita preguiça de secar mesmo E é isso, tô esperando minha mãe chegar em casa agora Gente, então Consegui comer um pouco É... Acabei comendo pão Eu nem como pão Então eu fiquei um pouco Mas aí agora o meu irmão trouxe umas comidas Que tem na minha lista que eu como É... Um omelete E depois um bolo Que é feito com farinha de amêndoes e tal Mas de boas Porque... Quando tu se acostuma a não comer certas coisas Quando tu come, sempre dá ruim É incrível isso Enfim Mas eu tô meio ruim ainda Só que o bom é que agora eu acho que a minha febre tá baixando Graças a Deus Porque amanhã eu tenho que ir pra aula É... Porque eu tenho que apresentar trabalho E... Cara Eu... Na verdade, liguei essa câmera pra falar Eu fui passar os vídeos Que eu fiz o vlog Que eu fui pra São Paulo Do automóvel Fui pra São Paulo Final de semana Levar a minha irmã Fazer prova De residência e tal E eu fiz vlog disso E eu acabei de passar os vídeos pro computador E deu 96 vídeos 96 Eu não sei se não vou ter que dividir esse vlog Porque vai ficar gigante Vai ser enorme real Então vamos ver Eu vou tentar fazer tudo num só Porque eu acho que Como é de um final de semana Eu acho que é mais legal Vamos ver como é que vai ficar Tem muito vídeo curto, eu acho Do Salão do Automóvel Então pode ser que seja por isso Mas tem bastante vídeo longo também Vamos ver no que vai dar Vamos ver se vocês vão gostar E aí Oi, meninas! Nossa, quebrinha falando com vocês hoje de novo. Enfim, hoje é terça, são 11h30, por aí, não conversei de manhã porque eu saí atrasada de casa, ai, todas aquelas coisas, a minha garganta continua ruim, mas tá com menos dor, só que a dor tá indo pro ouvido, então tipo uma altite média, algo desse gênero. E isso está me incomodando muito, 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 aqui é o meu chazinho, que acabou que vocês sempre me perguntam o que tem aqui dentro, eu sempre dou um chá dentro desse copo. Enfim, eu tive umas ideias HE de vídeo, eu descobri que quando eu tô meio lesada de doente, eu tenho ideias boas de vídeo, então eu tive umas ideias boas, já anotei tudo, inclusive umas que eu vou gravar hoje, vou gravar umas coisinhas de look que vocês sempre me impedem, de organização pras provas, que vou ter muitas provas nas próximas duas semanas, tipo, acho que são oito provas, nove talvez, algo desse gênero, então tem muita coisa pra fazer, e vamos lá, né? Continuamos esta semana. Chego em casa, Anny, tô aqui na minha cadeirinha, sentada, Julinha! Gente, a Julinha é noiva do meu irmão, que isso fique bem claro, né, Júlia? Sim, prazer. E ela é uma mulher ciumenta. Não, não sou. Capaz. Só um pouquinho. Por que que a gente tá falando isso? Porque meu irmão vai aparecer num vlog aqui, eu ainda não postei, mas vou postar, talvez eu poste, esse vídeo já tenha saído, enfim. E ele apareceu no meu Instagram, e umas meninas foram comentar, Julinha é meu crush, ele é meu crush, não sei o que. Mas assim, né, meu irmão vai casar em janeiro, gente, com essa moça maravilhosa, linda, dos grandes olhos azuis. Então, está, ó, fora da lista de vocês, podem riscar. Estamos no intervalo, e eu fiquei editando o vídeo, fiquei sozinha. tudo bem, Marcel. Nossa, gente, comi com minha mãe na academia, a gente fez um lanchinho lá, e foi pro Pilates. Cara, eu tô só o pó. Tipo, Pilates é meu treino mais tranquilo, e eu com certeza tô com uma virose, tô com aquela mialgia, sabe? Mialgia é, tipo, dor no corpo, assim. E, tipo, me fugiu, como é que é a palavra fora da medicina, enfim. Acontece. Deu aquela, tipo, uma dor muito forte no corpo, tipo, que ia fazer os movimentos, e doía tudo, 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 tudo. Mas foi bom pra me mexer e tal, mas eu tô só o pó. E eu pretendia, tipo, render bastante agora de noite. Ai, tô aqui no meu closet sentadinha. Render bastante agora, só que, é, acho que não vai rolar muito. Mas eu quero fazer, fazer um cronograma de estudos por feriado, agora pras próximas semanas. Então eu vou fazer isso e vou gravar como é que eu faço meu cronograma na semana de provas. É... Gente, eu tô... Não sei, eu tô muito ruim. Sério, eu tô muito ruim. Mas vamos que, pelo menos, o cronograma eu quero fazer, porque... Preciso fazer alguma coisa, assim, senão vai dar. Que sem as minhas próximas semanas vão ser muita loucura. E eu não tenho muita escolha, né? Bom dia, gente! Então, quarta-feira. É, acabou que eu não tive aula hoje. Porque agora, final de semestre, a coisa começa a ficar meio estranha, assim. Tipo, os professores, é... Adiantaram toda matéria, aí acaba matéria. Ou, às vezes, desmarcam a aula, tipo, e marcam uma reposição. Sei lá, enfim. É... Eu não tive aula hoje. Agora é de manhã. Eu só tenho aula às quatro e meia da tarde. E é tutoria de cirurgia no hospital. Então, é... Eu tenho manicure às dez horas, que é meu horário de quarta-feira. E... É... Agora vou tomar meu café da manhã e vou comer um iogurtinho. Tomar um chá. E a Julinha tá aqui também. Ai, não, não me mostra. Não, gente, tá a péssima. Eu também tô horrível. Nós duas acabamos, já fui der. Enfim. Seguimos. Então, gente, já almocei. Já tô pronta. Aqui tem tutoria às quatro e meia. E tô aqui estudando. Aproveitando o tempo. E seguindo meu cronograma. Vamos estudar, então. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto